Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente, tá? Nosso tema de hoje, como está a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você, tá? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você no dia de hoje, tá bom? Traz a energia dessa pessoa pra cá e vamos juntos descobrir como está a cabeça dessa pessoa. Quero lembrar vocês da promoção, que já é um sucesso, muita gente participando, tá? Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, sem estresse, entendeu? Só você seguir o que está na mensagem pra você seguir e você terá suas respostas, tá bom? Então, como está a cabeça dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa pra gente descobrir como está a cabeça e o coração dele ou dela em relação a você, tá bom? Bom, vamos lá. Opção 1, Inhansã. Opção 2, Xangô. Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3, Ogum. Opção 4, Nanã. São pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, tá bom, gente? Entendido? Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano. Opção 3 e 4 são pra pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento. É uma amizade nova, uma amizade antiga ou alguém novo que apareceu, possivelmente, um novo amor, tá bom? Se você não conseguiu escolher essa opção, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Pra todos aqueles que escolheram a opção da Inhansã, a opção número 1, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos descobrir como anda a cabeça e o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Você só tem que mentalizar a pessoa, trazer a energia dessa pessoa pra cá, tudo bem? Entendido? Lembrando a vocês que jogamos buzos, tarô e baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Vários relatos chegando aí de pessoas que conseguiram seus objetivos. Eu tenho muita gratidão por isso. Muito obrigado a todos vocês por voltarem aqui e terem a consideração de falar com a gente, tá? Quero mandar alô também pra todo mundo que tá deixando comentário, tá dando like no canal. Muito obrigado, tá? Eu leio todos os comentários. Quer dizer que vocês querem ver meu rosto. Tá certo? Opção 1, a opção da nossa mãe, Inhansã. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você e como anda o coração? Coração dessa pessoa em relação a você. E vou tirar também recadinho do universo, né? Recadinho dos anjos relacionado a essa situação aqui do montinho número 1. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa e quer saber como anda o coração e a cabeça dessa pessoa. Em relação a você. Quem tá gostando do canal, deixa o coraçãozinho aí no comentário, tá bom, pessoal? Deixa o seu comentário, deixa um coraçãozinho. Se tá gostando, deixa. Até pra você que não tá gostando também. Um beijo de luz. Opção 1, a opção da nossa mãe, Inhansã. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Lembrando que é uma tiragem para energia generalizada. Portanto, se não combinar com você, porque esse montinho é pra você, passa para o outro ou faça uma consulta só com a sua energia. Aí sim você vai ter a resposta, tá bom? Vamos saber como anda essa pessoa, a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Bom, pra muitas pessoas aqui, a energia é que essa pessoa tem que fazer uma escolha, tá gente? Essa pessoa tem paixão por você, mas ela tem que fazer uma escolha. Essa escolha envolve você e uma outra situação. Vejo que vocês estão terminados, né? Vocês terminaram, tiveram uma finalização. Vejo que essa pessoa não está bem com essa finalização, essa pessoa se sentiu muito. Essa finalização está sendo muito marcante pra essa pessoa. Ela está sentindo a sua falta, tá? Está com arrependimento, está se sentindo muito mal longe de você. Essa pessoa está tão mal que ela está totalmente parada, tá? Ela não está fazendo nada na vida dela de interessante. É uma pessoa que pode até parecer pra você que ela está maravilhosamente bem, mas não está. Ela se encontra em sacrifícios, muita saudade de você, muito desejo de estar com você. A cabeça dela está totalmente confusa. Essa pessoa hoje está com a energia de estagnação. Essa pessoa está estagnada, está sofrendo, está só, tá bom? Pra maioria das pessoas, essa pessoa não está com ninguém. Ou se está com alguém, está se sentindo só da mesma forma. Por isso que ela pensa tanto em você. E ela está sentindo necessidade de dar um tempo pra ela mesma, pra ela poder saber o que ela vai fazer da vida dela, pra ela não errar mais, tá bom? Essa pessoa está sentindo muito a sua falta na cabeça dela. Esse fim está doloroso. E no coração? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Essa pessoa tem muitos sentimentos por você, tá? O sentimento que ela tem é tão forte que vai fazer ela tomar algum tipo de atitude, tá, gente? Por quê? Porque no coração dela o desejo que ela tem é de ter um recomeço com você, tá? Ela deseja muito ter uma vitória com você e deseja também sentar com você pra conversar para que ela possa ter essa vitória ao seu lado. Por quê? Você é importante na vida dessa pessoa. Ela está muito certa disso. Essa pessoa, ela quer uma renovação com você. Pode ser uma pessoa mais jovem na idade ou no pensamento. É uma pessoa que te vigia, tá? Tem alguém que está levando notícias suas pra essa pessoa ou essa pessoa está conseguindo obter informações suas através das redes sociais de alguma forma, tá bom? Ah, ela está bloqueada. Ah, ela está bloqueada. Não interessa. Ela dá um jeito e ela está conseguindo, entendeu? Por que ela faz isso? Porque essa pessoa tem uma energia de muito apego a você. tem amor, tem apego e é uma pessoa que ela entende que o ponto de vista dela está diferente por isso que ela não consegue te esquecer de jeito nenhum. Teve pessoas que colocaram pilha nessa pessoa aqui ela foi teleguiada por isso se afastou de você mas hoje ela vibra uma energia de um arrependimento muito grande, tá gente? Ou seja, a cabeça e o coração dela hoje está com um arrependimento está confusa está querendo consertar essa situação que é uma renovação. Pra quem não está separado vocês brigaram ou estão brigando muito, tá? E vejo aqui uma energia de melhora nessa situação e as brigas essa pessoa tendo a consciência que não vale a pena brigar com você porque você sempre quando essa pessoa precisou só você esteve do lado dela, entendeu? E por isso essa pessoa quer realmente demonstrar pra você que ela tem uma gratidão por você e que ela quer que esse amor se torne cada vez mais um amor real mesmo tendo algumas falhas, né? Alguns erros aí. Qual o recado do universo pra essa situação? Dê uma chance ao seu relacionamento trabalhe na sua parceria com a dependência cuidados pro vício não afetarem a sua vida, tá? Aqui fala de vícios, tá? Você também, consulente você tem alguns vícios quer dizer que o defeito não é só dessa pessoa, tá? Repare também os seus defeitos para que vocês possam se dar bem a melhor forma de você se dar bem com alguma pessoa é você admitindo também os seus erros olhando também para o que você possa estar fazendo, tá bom? Mas de um modo geral a energia é muito boa a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você está querendo um um renascimento ao seu lado e o coração também existe amor ainda, tá bom pessoal? Essa foi a opção número 1 a opção da nossa mãe em Ansan Lembrando se você achou que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular somente com a sua energia tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, pessoal jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano quero mandar alô pro pessoal de Portugal Mato Grosso do Sul quero mandar alô pro pessoal de Sorriso Maranhão pessoal do Paraná Pernambuco participando pessoal do Recife todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente esse grande sucesso vamos pra opção 2 a opção do nosso querido Pai Xangô exatamente vem uma mensagem aqui eu vou passar pra vocês, tá gente? quando eu peguei aqui na imagem de São Pedro que representa o Pai Xangô todo mundo que foi desvalorizado injustiçado por alguém essa pessoa vai precisar de você aguarde o tempo divino o tempo da espiritualidade a justiça vai ser feita essa pessoa de um modo em geral ela vai precisar de você não esqueça disso bom opção número 2 a opção do Pai Xangô tá? mentaliza a pessoa pensa na pessoa que você gosta e vamos descobrir agora nesse exato momento como anda a cabeça da pessoa que você gosta e o coraçãozinho da pessoa que você gosta você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá para que possamos sim fazer essa descoberta juntos lembrando pessoal impossível combinar com todo mundo por isso se você achar que não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular o whatsapp você já sabe qual é não precisa ficar falando mas é o 2199 703 7548 2199 703 25 não 2199 703 7548 tá bom? vamos lá então opção número 2 a opção do pai xangô pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa como anda a cabeça dessa pessoa e como anda o coração dessa pessoa em relação a você lembrando que é pra quem já teve alguma coisa com esse ser humano tá bom gente? pra você que escolheu a opção 2 a opção do pai xangô que todo mundo que esteja vendo esse vídeo agora consiga seus objetivos que os caminhos destravem que você consiga ter êxito no seu bem querer aí vamos ver aqui a opção número 2 o que passa na cabeça dessa pessoa que você trouxe pra mesa em relação a você no dia de hoje o que passa no coração dela o que se passa no coração desse ser humano em relação a você pra você que escolheu o montinho número 2 o montinho do nosso querido pai xangô o que passa na cabeça dessa pessoa em relação a você é uma pessoa que quando pensa em você ela pensa em possibilidades tá a pessoa não te deu valor e agora ela quer te dar valor tá eu vejo ela acreditando nos seus sentimentos acreditando nos sentimentos dela mas é uma pessoa que ela guarda algum tipo de mágoa em relação a você mas também é uma pessoa que tem muito amor por você é uma pessoa que entende que você é uma pessoa maravilhosa pra estar junto e esse é o desejo dela tá ela quer estar junto com você novamente ela é uma pessoa que quer celebrar com você esse amor eu vejo essa pessoa com muita vontade tá muita vontade mesmo de colocar o que ela deseja em prática pessoal eu vejo essa pessoa aqui hoje com uma energia muito forte pra tomar algum tipo de atitude tá essa pessoa hoje é uma pessoa que quando pensa em você ela ainda pensa com desejo ela ainda pensa com amor ela pensa com convicção que vocês ainda vão ter alguma coisa mais forte novamente tá essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que ela está no racional buscando a lógica pra fazer as coisas sem errar ela sabe que errou com você em alguma coisa tá e por isso que ela quer uma oportunidade de sentar com você e conversar porque a verdade veio à luz essa pessoa teve uma clareza mental aonde nessa clareza mental fez ela entender que ela também errou com você entendeu e por isso ela sente a necessidade de conversar com você pra acertar as coisas tá isso é o desejo dela e no coração o que passa no coração dessa pessoa essa pessoa que está com o coração apertado é uma pessoa que tem medo de te perder ela está totalmente bloqueada pra uma nova pessoa tá ela pode tentar ficar com quem for não vai conseguir porque você está muito forte na mente dessa pessoa é uma pessoa que o que ela sente por você em vez de acabar está crescendo tá e isso está deixando essa pessoa totalmente assustada e vejo essa pessoa querendo um novo início com você um novo caminho com você uma nova oportunidade pra poder vivenciar a vida dela de uma forma diferente como eu falei vejo ela tomando uma atitude em relação a você eu vejo um recomeço inesperado entre vocês eu vejo essa pessoa totalmente diferente da pessoa que você conheceu ela com uma visão melhor ela realmente querendo ter prosperidade no amor querendo fazer as coisas diferentes querendo ter um esclarecimento com você querendo conversar com você tá hoje ela está com capacidade está querendo na linha do coração dela movida pelo que ela sente por você ela quer solucionar qualquer tipo de problema que vocês possam ter passado essa pessoa hoje está com um desejo muito forte de voltar pra sua vida e te valorizar qual o recado do universo recado do universo mantenha a mente aberta só uma gêmea pode ser diferente de você e aqui pede pra você levar a vida com alegria com leveza para recapturar esse romance tá se você quer esse romance você também deixa a energia alegre tire a mágoa do seu coração esqueça o passado que feriu você se você quiser essa pessoa ela vai voltar pra sua vida ela está vibrando isso vibrando um desejo e sabe que errou com você isso que é o mais legal ela sabe e ela pretende reconhecer o erro pra você ela pretende falar com você que ela reconhece que também errou isso já é um passo muito importante né gente você reconhecer um erro tá lembrando se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o 2199 703 7548 se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular ok participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo whatsapp deixe o seu like ative o sininho e se inscreva no canal jogamos buzos tarô e também baralho cigano quero mandar alô pra presidente prudente campinas é santos praia grande copacabana barra ipanema leblon todo mundo ligado no canal enigma do oriente vamos profissão número 3 a opção do nosso querido pai algum pessoal pra você que nunca teve nada com essa pessoa é uma amizade nova uma amizade antiga alguém novo que você está conhecendo como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você ou como anda o coração dela em relação a você pessoas que você nunca teve nada com ela uma amizade antiga uma amizade nova ou um possível novo amor gente aquela pessoa que você estava querendo está desejando está querendo mentaliza a pessoa por favor traz a energia dessa pessoa para cá tá bom canal enigma do oriente quero agradecer a todo mundo que tem deixado like todo mundo que tem ativado o sininho todo mundo que tem se inscrito no canal muito obrigado a vocês por participarem do canal enigma do oriente e pelos comentários também muito obrigado pessoal vamos lá vamos ver aqui como anda a cabeça e como anda o coração dessa pessoa em relação a você para quem quer saber quem eu sou lá no whatsapp hoje eu vou deixar a minha foto tá bom porque eu vou fazer um cenário para começar aparecer também nos vídeos mas não é agora aí hoje lá no whatsapp vai ter a foto lá no perfil é bom a gente saber do que a gente está falando né pessoal então hoje vai ter a foto lá como anda quem 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 teve nada com essa pessoa é alguém novo que você quer na sua vida ou uma amizade antiga que você quer na sua vida também para algo a mais para você que escolheu a opção número 3 a opção do nosso querido pai algum como anda a cabeça dessa pessoa essa pessoa anda querendo tomar algum tipo de decisão em relação a você tomar uma atitude tá eu vejo que é uma pessoa que está pensando demais em você você não sai dos pensamentos dela eu vejo essa pessoa querendo ter uma conversa com você para poder se abrir tá essa pessoa quer conversar com você é uma pessoa que ela não está bem está passando aí por um certo sofrimento umas tristezas aí tá alguma coisa está acontecendo que vocês se afastaram para algumas pessoas e isso mexeu demais com esse ser humano tá bom para quem não está afastado essa pessoa está passando por uma separação com alguém sem ser você e ela está triste por isso ela precisa conversar com você porque você é a pessoa que ela confia para se abrir tá vejo vocês e essa pessoa aqui para muitos tendo realmente uma reaproximação e com esse ombro amigo que você está dando para essa pessoa você vai colher alguma coisa dela na área amorosa tá eu vejo ela também já tendo algum tipo de desejo em relação a você e para quem está separado essa pessoa vai vir até você vai conversar com você novamente vai se reaproximar só que ela vai te contar algumas coisas não legais vai ter algum tipo de notícia ruim entendeu aonde essa pessoa vai estar precisando de você e hoje você está muito na mente dela ela está pensando em você porque nesse momento difícil era você que sempre esteve do lado dela para quem já conhecia para quem não conhecia antes essa pessoa conta com você para ela poder se abrir porque ela está passando por alguns problemas e não tem ninguém para se abrir e você é a pessoa que ela confia tá por isso eu vejo uma total afinidade para ela se abrir com você essa pessoa tem total confiança em você o que se passa no coração dela realmente essa pessoa passou por um término aí gente tá e ela vai querer um novo ciclo porque está gostando de você já tem sentimentos tá gente ela se afastou de você para algumas opções aí e ela vai se reaproximar porque já tem sentimentos para quem essa pessoa não se afastou ela terminou uma situação e quer começar uma coisa com você porque ela já está tendo um sentimento por você já tem desejo é uma pessoa que já te olha de uma forma diferente já tem uma certa paixão aí o desejo dessa pessoa é futuramente ter uma estabilidade uma segurança com você só que essa pessoa é controladora tá gente é uma pessoa controladora porém uma pessoa legal uma pessoa boa mas é o tipo de pessoa que vai querer fazer tudo com você tudo junto com você ela não é só esse anjo que você está conhecendo entendeu ela tem um lado que ela gosta de controlar ela gosta de participar de tudo o que é dela é dela e ela briga com unhas e dentes tá gente fica a dica aí para vocês recado do universo para essa situação de vocês aí preste atenção nos sinais tá sinais estão alertando a você lua de mel se a pessoa realmente está gostando de você está afim de você tá pessoal parabéns aí para o pessoal do montinho número 3 isso que passa na cabeça dessa pessoa tá se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp 2199 703 7548 é o telefone mais falado da internet do youtube participe da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor por um valor simbólico tá as perguntas são objetivas a resposta é sempre no mesmo dia quero mandar um alô para todo mundo que está mandando seus comentários todo mundo que está curtindo o canal está deixando seu like está se inscrevendo aquele beijo aquele abraço para todos vocês tá bom e também quero lembrar vocês que jogamos búzios, tarô e baralho cigano opção número 4 opção da nanã para quem nunca teve nada com essa pessoa nunca teve nada com essa pessoa vamos saber como está a cabeça dessa pessoa é uma pessoa nova uma pessoa antiga uma amizade né gente você nunca teve nada sério com essa pessoa e agora você quer mentaliza a pessoa por favor a opção da nanã nanã por o que vamos ver agora como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje mentaliza aí essa pessoa traz a energia desse ser humano para cá por favor opção número 4 opção da nanã por o que mentaliza pessoal mentaliza nós somos do canal enigma do oriente e eu me chamo Igor Silva bom para você que nunca teve nada com essa pessoa só de antemão você vai ter tá e rápido lembrando tá gente é uma tiragem com várias energias não tem como combinar com todo mundo por isso a importância de você fazer uma tiragem só com a sua energia tá vamos ver aqui para quem escolheu a opção número 4 a opção da nanã por o que como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você gente a cabeça dessa pessoa na cabeça dela ela sabe que tem uma forte atração por você sabe que já tem uma paixão e ela quer se comunicar com você ela quer agir ela quer botar o que ela está sentindo em prática tá essa pessoa sabe o que está fazendo está fazendo porque ela tem total certeza do que ela quer e ela vai botar isso em prática tá essa pessoa aqui quer você e acabou esse é o desejo dela tem uma paixão ela vai se movimentar com total confiança eu vejo se vocês não estão juntos vai ter uma grande transformação essa pessoa te quer as de ouros fala de que gente inícios oportunidade não é ilusão da sua parte essa pessoa já te quer 10 de ouros é uma carta que fala de família estabilidade chance de amor entre vocês as de copas início de um amor sentimento paixão desejo rei de copas amor amor e mais amor gente essa pessoa já te quer aqui é relacionamento certo essa pessoa aqui quer ficar com você quer uma estabilidade com você quer ter uma família com você está passando na cabeça dela isso no coração está passando essa pessoa está muito entusiasmada com você tem paixão tem desejo tem vontade de estar junto tem saudade tem uma sensação tem várias sensações aqui unificadas tá e com isso está fazendo essa pessoa pensar muito em você você também deve estar pensando bastante nessa pessoa porque à medida que ela vai pensando em você ela aprende você a ela com a energia né pessoal energia é uma coisa maravilhosa se não combinou com a sua realidade essa opção faça uma consulta particular nosso whatsapp 2199 703 7548 participe da nossa promoção de 5 perguntas tá bom recado do universo para essa situação vale a pena esperar o tempo divino para sua vida amorosa essa pessoa vai agir tá sua vida amorosa está sendo influenciada por um espírito angelical por um espírito de criança por um espírito de herê os guias estão trabalhando a seu favor na sua vida amorosa esse ser amado essa sua amiga ou seu amigo vocês logicamente pelas cartas que saíram a maioria das pessoas vai ter um novo amor e essa pessoa você já conhece essa pessoa que você trouxe para a mesa tá bom um beijo se gostou deixe o seu like deixe um coraçãozinho e venha para o canal Enigma do Oriente e o Té e o Té e e e e e